Maldita queimadura! Como você queimou sua pele desse jeito? Foi um borrifo há pouco tempo. A esmeralda está tão perto, posso farejá-la. Essa água não parece ser saudável. A esmeralda está tão perto, pode ser saudável, pode ser saudável, pode ser saudável, pode ser saudável, pode ser saudável. A esmeralda está tão perto, pode ser saudável, pode ser saudável, pode ser saudável. A esmeralda está tão perto. A Esmeralda não está aqui. Talvez haja outras pistas por perto.